Meu irmão, seguinte, mais um vídeo aqui no canal de Project Playtime Mobile. Pois é, né, cara? Respondendo logo duas perguntas. A primeira é se o Catnab vai vir pra Project Playtime, galera. Sim. Eu vou logo avisando aqui, logo de começo, porque aqui nem tem enrolação, não. Sim, vai vir. Mas, enfim, voltando um pouco. Galera, eu sei que vocês pedem vídeos aqui, né, sugestões de vídeos, etc. E eu não trago na hora. Tipo, eu demoro ali cerca de um dia, cerca de algumas horas até pra eu fazer o vídeo. Mas, galera, eu não tenho um quarto. Pois é, eu não tenho um quarto na minha casa. No local onde eu moro é extremamente barulhento. Deve estar tendo até um barulho de som aí, porque o negócio é complicado. Eu não tenho isso aqui pra poder trazer vídeos pra vocês em primeira mão o mais rápido possível, entendeu? Eu faço o que eu posso. Mas setup, um local pra gravar em paz, tranquilo, a hora que eu quiser, eu não tenho. Por isso que eu demoro um pouco. Já vou avisando também. Ninguém confirmou nada sobre o jogo mobile. Ah, mas eu vi um gringo falando ali que liberou a PK. Meu irmão, pelo amor de Deus, entenda aqui uma coisa. Vá no canal da MOB e fique de olho lá. Qualquer jogo que lançar vai passar lá a desgraça. Vai inventar de pegar a informação de um gringo. E ai, ele botou a PK. Não é o jogo. E outra, como eu já havia falado pra vocês aqui, desde muito tempo que eu trago vídeo desse jogo. Qualquer informação que lançarem, eu lanço primeiro lá na comunidade. Justamente por eu não conseguir trazer vídeos aqui em segundos que os caras lançam. Eu, pelo menos, pego as informações e boto lá na comunidade. De uma forma ou de outra, eu mantenho vocês informados, cara. Então, podem ficar tranquilos. E por que eu não tinha feito mais vídeos de Project Playtime? É porque, galera, eu já fiz muito. Autorizando com vocês sobre quando esse jogo pode lançar. Mas, na verdade, meu patrão, é que não tem data. A única coisa que a gente sabe é que agora eles estão mais sossegados. O peso maior que eles tinham era o capítulo 3. Mas agora que eles terminaram esse capítulo, eles estão bem mais tranquilos. Conseguem focar em mais coisas ali, mais projetos. Vão atualizar logo, logo o Project Playtime com o CatNab. Então, gente, nesse ponto aqui, agora que eles lançaram o capítulo 3, é só esperar. Basicamente é isso, não tem segredo. É só esperar. Eu evito muito, galera, fazer vídeos aqui pra vocês. Onde eu passo mais minha opinião falando sobre um assunto. E que não tem informações de um dev, de um desenvolvedor falando publicamente sobre aquilo. Eu gosto de informar vocês coisas oficiais. E não minha opinião sobre algo, entendeu? Que pode estar totalmente errado ou totalmente certo. Eu gosto de dar informações pra vocês certeiras. Por esse motivo que eu não tava trazendo vídeos de project. É porque não tem nada. Basicamente é isso. A única coisa que a gente sabe com certeza é que sim. Que o CatNab é o próximo vilão que eles vão adicionar. Isso daí é basicamente claro e óbvio. Só que o jogo mobile, meu irmão, não temos ideia do que vai acontecer. Eles vão ter mais tempo pra fazer o jogo mobile. Porque eles sabem que o pessoal quer esse jogo mobile. A maioria das pessoas não tem um PC pica pra rodar as coisas. Mas todo mundo tem um celular minimamente legal que consegue rodar. Eles querem fazer os portes dos jogos de PC pro celular. Pra que eles se expandam mais, entendeu? Basicamente é isso que a gente sabe. Eu não quero aqui ficar tomando o tempo de vocês falando a minha opinião. Quero passar pra vocês informações certeiras. O que os desenvolvedores falaram, cara. Vocês podem ter certeza que o que eu menos quero aqui no YouTube é tomar o tempo de vocês. E ficar pegando vil à toa. Exceção desse vídeo aqui que vocês continuam me pedindo. Mas essa aqui é uma exceção, galera. Eu fiz esse vídeo aqui mais pra colocar o mobile junto com essa informação do Catnap. Que ele sim vai ser lançado o próximo vilão em Project. Então é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!